O Fantástico Mundo do Ursinho Kayan e Seus Amigos Introdução, bem-vindos ao Fantástico Mundo do Ursinho Kayan e Seus Amigos Neste livro, você embarcará em seis emocionantes histórias repletas de aventuras, diversão e aprendizado Conheça a turminha formada pelo Ursinho Kayan, o Leãozinho de Cadeira de Rodas, a Gatinha Melodia, o Conzinho Sorridente e a Borboletinha Colorida Juntos, eles viverão momentos inesquecíveis e aprenderão importantes lições sobre amizade, superação e compaixão 6. A Lição de Amor do Ursinho Kayan No último conto, o Ursinho Kayan enfrenta um desafio especial, ajudar um amiguinho que está triste e se sentindo excluído Ele lembra dos ensinamentos de seus pais sobre o amor e a importância de estender a mão aos outros Com carinho e compaixão, ele ensina a todos que a amizade verdadeira é um presente precioso Agora, prepare-se para embarcar nessas seis emocionantes aventuras ao lado do Ursinho Kayan e sua turminha A cada página, você descobrirá valores importantes e se divertirá com as travessuras e brincadeiras desses personagens encantadores Desfrute dessas histórias cheias de ensinamentos e emoções e lembre-se sempre de que a amizade e a solidariedade são essenciais para uma jornada feliz e repleta de aprendizado Boa leitura História 6. A Lição de Amor do Ursinho Kayan O sol brilhava radiante na florestinha, enquanto o Ursinho Kayan caminhava pelos campos, relembrando os ensinamentos valiosos que seus pais lhe haviam transmitido Em seu coração, ele guardava a lição mais importante de todas, o amor incondicional Certo dia, enquanto explorava a florestinha, o Ursinho Kayan notou um pequeno coelhinho sentado sob uma árvore, com um olhar triste e solitário Kayan se aproximou com gentileza e perguntou o que havia acontecido O coelhinho, chamado Foquinho, contou a Kayan que estava se sentindo excluído e triste porque os outros animais não queriam brincar com ele Ele se sentia diferente dos demais e acreditava que nunca seria aceito O coração do Ursinho Kayan se encheu de compaixão ao ouvir o desabafo do amiguinho Ele se lembrou das palavras sábias de seus pais sobre a importância de estender a mão aos outros e espalhar amor por onde passasse Determinado a ajudar Foquinho, Kayan chamou seus outros amigos da turminha O leãozinho de cadeira de rodas, a gatinha melodia e o conzinho sorridente com a borboletinha colorida Juntos, eles planejaram uma surpresa especial para mostrar a Foquinho que ele era amado e valorizado No dia seguinte, todos os animais da florestinha foram convidados para uma grande festa Os amigos de Kayan se juntaram a ele para decorar o local com balões coloridos e preparar jogos divertidos A mensagem era clara, todos eram bem-vindos e amados naquela floresta Quando Foquinho chegou à festa, ele ficou surpreso e emocionado com a recepção calorosa Os animais o cumprimentaram com abraços e sorrisos, demonstrando que sua presença era importante e que ele fazia parte daquela comunidade Durante a festa, cada um dos amigos de Kayan compartilhou histórias de superação Mostrando a Foquinho que todos eles haviam enfrentado desafios em algum momento Eles enfatizaram que o que importa não são as diferenças, mas sim o amor e a amizade que nutrimos uns pelos outros Enquanto ouvia as histórias, Foquinho percebeu que não estava sozinho em suas dificuldades Ele viu como a turminha havia superado obstáculos juntos e como a união era capaz de tornar tudo mais fácil e alegre No final da festa, o ursinho Kayan se aproximou de Foquinho e disse com um sorriso acolhedor Você é especial, Foquinho, e nós o amamos exatamente do jeito que você é Você sempre terá um lugar em nossos corações e em nossas brincadeiras Foquinho sentiu-se profundamente tocado pelas palavras do amigo e pelos gestos de carinho de todos os animais da florestinha Ele percebeu que o verdadeiro amor e a verdadeira amizade são capazes de curar as feridas emocionais e trazer alegria para a vida Desde aquele dia, o ursinho Kayan e sua turminha mantiveram viva a lição de amor que aprenderam com a experiência de Foquinho Eles se tornaram ainda mais atentos às necessidades dos outros animais da florestinha Estendendo sempre a mão para ajudar e lembrando a todos que o amor é a força que une e transforma E assim, a florestinha se tornou um lugar onde o respeito, a compaixão e o amor mútuo floresciam a cada dia Os animais aprenderam que, independentemente das diferenças, o que os une é o amor e a disposição de estarem sempre presentes uns para os outros O ursinho Kayan, com seu coração cheio de amor e sabedoria, continuou a espalhar a mensagem de compaixão e amizade por onde passava E a turminha, unida pelo laço do afeto, permaneceu ao seu lado, enfrentando novas aventuras e compartilhando alegrias infinitas E assim, a lição de amor do ursinho Kayan se tornou uma história eterna, passando de geração em geração Lembrando a todos que o amor é a chave para uma vida repleta de felicidade e harmonia Fim